Olá pessoal, Slack Jeff, e hoje vamos falar sobre o SCP, ou Securicopy. Este cara, ele é amplamente utilizado quando precisamos transportar arquivos, ou diretórios completos, para uma máquina remota, ou seja, transportar arquivos entre dois computadores. É a forma mais segura que você tem. Não quer dizer que é a melhor forma, mas é a forma mais segura. Então o SCP, como muitos pensam, ele não é o protocolo. O protocolo que é utilizado com o SCP é o SSH, que fornece essa conexão criptografada. Ok? Então ele é muito seguro. O SSH em si já é seguro, o Secure Shell. Fechou? Então Jefferson, como funciona o SCP? Imagina o seguinte, imagina que... Bom, a gente tem três formas de trabalhar com o SCP. A primeira forma é transportar um arquivo da máquina local para a máquina remota. A segunda forma é transportar um arquivo da máquina remota para a máquina local. E a terceira forma seria transportar um arquivo da máquina remota para uma outra máquina remota, ou seja, de um servidor para outro servidor. A máquina local que vai fazer essa conexão não vai estar entre o termédio ali, tá? Quem vai fazer a conexão de um servidor para o outro, ou seja, remoto para remoto. A gente vai ver essas formas aqui hoje, tá? Fechou? Então olha só, como que funciona o SCP? A gente vai criar um arquivo aqui, tá? Eu tenho um servidorzinho remoto, um servidorzinho remoto, entre aspas, com o Linux Mint, tá? Jeff, tá usando o Linux Mint? Eu uso para o caixa, então já que tá aqui em mãos eu vou usar ele, beleza? Então olha só, vou criar um arquivo aqui, ó, chamado arquivo.txt. Esse arquivo precisa chegar no destino com o SCP, tá? Eu preciso transportar então esse arquivo com o TXT lá para dentro do meu servidor, que é no caso aqui o Linux Mint. Aqui é o diretório barra HomeMint, tá? Então como que eu vou fazer essa façanha? Usando o SCP. Então olha só, primeiro passo você deve saber. Vou chamar o SCP, né? Nem preciso falar que você precisa ter instalado. O que que eu vou falar assim? Eu vou falar SCP. Envie o arquivo aqui. Qual o arquivo? O arquivo.txt. Pra onde? Qual é o usuário? O usuário que eu vou enviar seria aqui no caso, na máquina remota, né? Opa, Mint User. Jeff está drogado hoje. Use o maiúsculo. Mint, tá? Esse é o usuário. Então, envia o arquivo .txt para o usuário Mint. Nesse IP aqui, arroba, né? Qual é o IP? Deixa eu, vamos dar uma olhada lá. IfConfig, 192.68.0.93. Eu preciso enviar para STP, IP, tá? Então, arroba, 192.68.0.93. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Dois pontos. Em qual diretório que eu preciso que esse arquivo chegue? No diretório. No meu no Home, tá? Vou botar, barra Home, barra Mint. Ok? Recapitulando. SCP. Envio o arquivo .txt para o usuário Mint. Nesse servidor. No caso, nesse IP, tá? 192.68.0.93. Dois pontos. Em qual diretório que eu quero que chegue o arquivo .txt? Diretório, barra Home, barra Mint, tá? Ok. Aqui é a primeira vez que a gente vai fazer essa conexão. Ele vai pedir aqui se eu realmente quero continuar e para autenticar a conexão e tal. Então, eu vou dar um Yes aqui. Ok? Ok. Foi adicionado nas chaves aqui. Qual é o password aqui do usuário lá do servidor? Do Mint aqui, tá? Qual é a senha? A minha senha lá que eu botei é 123. Só para testar aqui, tá? Então, 123 a senha. Enter. Olha só. Ele enviou o arquivo aqui para mim. Então, vamos lá. No meu servidor. Dá um LS. Oh! O meu arquivo .txt está aqui. Legal? Vamos ver aqui se existe mesmo. Esse arquivo precisa chegar no destino com SCP. Ou seja, eu enviei um arquivo da máquina local, que no caso é esta máquina aqui, para o meu servidor remoto na mesma rede aqui. Porque no caso é o meu computador, né? Nem rede está. Está no meu computador, mas é só ser para simular. Fechou? Ok, Jeff. Vamos fazer agora o inverso, que é a segunda forma. Eu quero enviar do servidor remoto, que é o servidor aqui com o Linux Mint, para o meu local, tá? Então, vamos até excluir esse arquivo. rm.arquivo.txt e não tem mais esse arquivo. Então, vamos fazer agora o inverso. Esse precisa chegar no destino com SCP. Agora, enviando da máquina... Está sem acentuação aqui, né? Deixa eu arrumar essa acentuação aqui. Ok, agora sim. Agora enviando da máquina remota para a máquina local. Ok? Vamos fazer agora o inverso. Então, como que eu faço essa façanha? A gente inverte o comando agora, gente, tá? Esse comando aqui que a gente usou, a gente falou que é SCP... Bem, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Inverter depois, a gente vai fazer a inversão depois. Mas a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. É como se estivesse enviando dessa forma aqui. Então, como eu vou fazer? SCP. Envio arquivo.txt para usuário. Qual é o meu usuário aqui, no caso? Vamos dar uma olhada. Eu sei o meu usuário, mas eu vou para mostrar. Eco. User. Slack de F. Então, envie o arquivo.txt para usuário Slack de F. No servidor. Qual é o meu servidor? Vamos dar uma olhada aqui. If config. Aqui no Slack tem que estar como root. If config. 192.68.0.2. Então, envie o arquivo.txt para usuário Slack de F. No IP 192.168.0.2. Dois pontos. Em qual diretório? Bom, vamos botar um diretório diferente. Não só no home agora. Vamos criar um diretório diferente. Vamos botar lá no desktop aqui. Vamos botar aqui dentro. Percebe aqui. Eu não tenho um arquivo aqui. Então, vamos lá. Eu quero enviar para o diretório. Barra home. Barra Slack de F. Barra desktop. Desktop. Eu quero que envia para esse diretório. Vamos falar. Enter. Ele vai pedir a senha do meu usuário lá do servidor. Que é o Slack de F. Eu vou pôr a minha senha aqui. Enter. E ele enviou. Tá? Vamos dar uma conferida aqui para ver se chegou. Ó. O meu arquivo.txt está aqui. Vamos ver se ele é mesmo. Opa. Ó. Agora enviando a máquina remota para a máquina local. Tá? E agora vamos fazer da terceira forma. Tá? Antes da gente enviar outros tipos de arquivos. Um diretório, por exemplo. Vamos enviar da máquina. Da máquina remota para a máquina remota. Eu tenho um servidor aqui. Que eu vou enviar da remota aqui para um outro servidor. Tá? Então, percebe que eu não estou usando aqui. Aqui, claro. Está em VirtualBox. Mas é só simulando. Tá, gente? Vamos simular. Vamos usar a imaginação. Então, eu vou enviar esse arquivo.txt agora para uma máquina remota. Mesmo esquema. É cp. Envie o arquivo.txt para slackjef.com.br. Que é o meu servidor do meu site. Para onde eu quero que envie? Bom, eu vou enviar somente para aí. Eu não quero que fique visível nem nada. Ou vamos botar dois pontos public underline html. Que ele vai ficar visível para todo mundo esse arquivo. Ok? Aqui, galera. Perceba o seguinte. A porta padrão aqui é 22. Tá? Se fosse... Que a gente está usando. Se fosse um outro tipo de porta. Eu teria que especificar aqui também. Tá? Mas a gente vai fazer... A gente vai fazer talvez uma segunda aula. Explicando melhor aí outras funcionalidades. Fechou? Então, vamos enviar. Ó. Beleza. Vai pedir aqui. Vai pedir minha senha. E ok. Ele enviou. Então, de um... Da remota para uma outra remota. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. É... Slackjef.com.br Barra arquivo.txt Vamos ver se está aqui. Ó. Então, foi enviado. Tá? Então, eu enviei de um servidor para o outro servidor. De um remoto para o outro remoto. Ok? Beleza, Jeff. E se eu querer agora... Vamos criar um diretório aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui, ó. mkdir testando. Tá? Dentro do testando, eu vou criar aqui... gf.txt Supondo, tá? Que eu queira agora... Eu queira puxar. Eu não quero me conectar. Eu quero puxar. Eu quero puxar do servidor remoto para a minha máquina local. Como que eu faço isso? Agora a gente vai... Agora é que inverte o negócio, tá? Então, SCP. Sempre imagina assim o comando, tá? Fale com ele. É meio loucão, né? Mas fale com o comando. SCP. Pegue do usuário. Mint. No servidor arroba 192.68.0.93 Qual o diretório? Barra home. Barra mint. Barra... Qual que é aqui? O testando, né? É o testando, tá? Testando. Envie para mim. Em qual o diretório? Espaço. Pode ser ponto. Porque ele vai pegar nesse diretório que eu estou atualmente. Ou eu posso passar o argumento completo. Barra home. Barra slack jeff. Tá? Posso passar esse tipo de argumento a um ponto, né? Eu que decido. Galera, uma coisa. Como isso aqui é um diretório, a gente precisa passar um argumento para o SCP para falar para ele, ó, isso aqui não é um arquivo simples. Isso aqui é um diretório. Eu quero que puxe recursivo. Como que eu uso? Então, SCP espaço menos R, tá? De recursivo, ok? Então, recapitular rapidão o comando. SCP. Eu quero que você use recursividade, ou seja, recursivo. É no usuário, mint, arroba, no servidor 192.68.0.93. Dois pontos no diretório, home mint testando. Então, esse é o diretório que ele vai puxar. E traga esse diretório para barra home, barra slack jeff. Enter. Vai pedir a senha do usuário, lament. 1, 2, 3 aqui no meu caso. Enter. E ele puxou, tá? Ele puxou o jeff.txt, mas se eu dar um ls, perceba que o meu diretório testando já está aqui na minha máquina. CD. Testando. ls, ó. Meu arquivo está aqui dentro. Ok? Mesma coisa com o servidor. Vamos fazer esse teste também. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um diretório na máquina local. Aliás, eu vou pegar um diretório desktop aqui, ó. Tá? Vamos lá. Máquina local. SCP. É... Recursivo, né? Então, já vamos meter o menos R aqui. Pegue lá do usuário slack jeff. No servidor, né? Então, arroba 192.168.0.2. Dois pontos. Qual o diretório? Barra home, barra slack jeff. Barra desktop. Tá? E traga esse diretório. Tá? Esse diretório aqui. Para cá. Ponto. Ou eu posto já o caminho absoluto, né? Home mint aqui no caso. Eu vou botar só o ponto para vocês verem também. Ponto. Que ele vai trazer para esse diretório. Vamos dar um enter. Ele vai pedir minha senha. E, ó. Ele trouxe aqui os arquivos, tá? Ok? Eu não trouxe recursivo, né? Eu não botei recursivo. É isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não botei recursivo. Não botei recursivo. Ah, tá, tá, tá. Viajamos, né? Agora eu viajei. Perceba que o diretório aqui é desktop também, né? O mesmo diretório. Dele só trouxe o arquivo, né? Vamos botar em outro local diferente aqui. Eu viajei. Aqui não está traduzido. Vamos botar aqui no diretório barra home barra mint documentos. Eu vou botar aqui documentos, tá? Esse é o diretório que ele precisa trazer o desktop. Vai pedir a senha também. Ok. Agora eu não trouxe. Se eu entrar agora no documentos aqui ls está o meu diretório aqui, tá? ls desktop está todos os meus arquivos aqui. Sentiu a pressão aqui? Então o SCP é amplamente utilizado, tá? Ele tem várias opções o quais eu não vou estar abordando aqui. Né? Que ele pode, como eu falei no começo do vídeo ele pode limitar a banda ele pode trocar criptografia que é... É que assim, galera funciona o seguinte se você limitar aliás se você comprimir ele consegue comprimir também ele tem opções para comprimir e se você comprimir arquivos que não podem ser comprimidos ele só vai gastar recurso do servidor ou aliás da máquina que está rodando ele vai consumir recurso que não precisa tá? Então você vai ter que ter o bom senso aí, né? Ok. Mas a gente a gente tem várias aqui olha o porta, galera eu não vou conseguir trocar a porta aqui agora porque vai... Bom, posso fazer em outro vídeo mas para passar a porta funciona no mesmo esquema, tá? Eu posso passar a porta no final aqui por exemplo menos P ou no começo lá também menos P maiúsculo e o número da porta qual é? A 2222, tá? O padrão como o SSH ele roda o SCP em cima do SSH a porta padrão é 22 então não precisamos especificar esse argumento menos P aqui tá? Então basicamente vamos supor que eu quisesse puxar o arquivo lá o testando, tá? Aqui eu não vou conseguir nessa porta porque não existe mas eu estou falando assim SCP na porta então menos P na porta vou estar especificando na porta na porta 2222 ou sei lá porta 4686 eu quero recursividade ou seja eu quero que pegue o diretório completo no usuário mint arroba servidor 192.68.0.93 dois pontos aonde é esse arquivo esse diretório está localizado no barra home barra mint testando então esse é o cara que eu preciso e eu quero que você pegue esse cara recursivo e envie para esse diretório barra home Isaac Jeff ou simplesmente o ponto aqui que ele vai pegar no diretório atual que eu estou tá? é basicamente isso ok? a gente vai fazer um outro vídeo abordando mais a fundo aqui com vocês sobre o SCP tá? então essa é a forma básica para usar o SCP use e abuse desse cara tá? porque ele é bastante seguro já que usa o protocolo SSH fechou? se inscreva no canal assine o muito importante você dá um like aqui nesse vídeo também não esqueça dos meus cursos slackdf.com.br tá? lá tem vários cursos de Slack de Shell Script programação em Shell e outras coisas fechou? muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima aí tá? abração e fui ah meu Deus do céu